Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo do livro espetacular de Daniel. O capítulo 4 do livro de Daniel retrata um episódio singular nas escrituras. Ele apresenta o testemunho de um rei convertido que usou sua autoridade e influência para proclamar a todos o caráter e o domínio do Deus hebreu, um Deus supremo que já havia demonstrado seu poder e força de muitas maneiras naquela corte. Mas o que convenceu o rei a proferir tais palavras? Seriam os dons especiais concedidos aos jovens hebreus, especialmente a Daniel, conforme é visto nos capítulos 1 e 2? Ou teria sido apenas mais um efeito do milagre na fornalha que lemos no capítulo 3? Não. A conversão do rei se deu de uma maneira dramática. Através de um sonho em seu cumprimento, o senhor mostrou ao rei que ele é o soberano governante da história. Mostrou também que o orgulho sempre traz ruína ao ser humano. Além disso, em razão de seu caráter compassivo, Deus é benevolente em sua atuação com o pecador. O capítulo 4 começa com o reconhecimento dos sinais e maravilhas realizados por Deus. O rei Nabucodonosor explica que teve uma experiência profunda que o fez reconhecer, ou conhecer mais de perto, quem esse Deus era. Esse processo fez chamá-lo de Deus o Altíssimo. Uma expressão que se repete mais quatro vezes ao longo do relato. Nos versos 17, 25, 32 e 34. O rei reconheceu Deus como o Altíssimo por entender que seus propósitos não podem ser frustrados e que nada escapa de suas mãos, nem mesmo ele, o governante do grande império. O monarca estava tranquilo e feliz em seu palácio quando teve outro sonho aterrorizante que o despertou para seu futuro imediato e tenebroso. Depois de mostrar quem é, Deus passou a mostrar o que ele faria com o resistente rei. Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande árvore sendo cortada e acorrentada ao chão, ao solo. Condenada a passar sete tempos sem nenhuma cobertura, em meio aos animais selvagens. Os sábios da corte não puderam ajudá-lo a entender o significado do sonho, assim como no sonho do capítulo 2. Mais uma vez, Daniel foi chamado para dar a correta interpretação. A profecia era a revelação de um decreto de Deus contra a arrogância do rei. Deus mostraria quem tem o verdadeiro domínio sobre o mundo. E para isso, rebaixaria o maior governante da terra até que ele reconhecesse seu lugar de humilhação e desse a devida honra ao verdadeiro governante da vida. Nabucodonosor estava condenado a viver como um animal por sete anos. Apesar dos apelos de Daniel, e mesmo tendo passado um ano em que o rei ainda teve paz e segurança, certo dia ele voltou os olhos para sua grande capital, dizendo, Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu, meu e minha, a soberba e arrogância deste governante, mesmo depois de conhecer e receber insistentes apelos do verdadeiro Deus, trouxeram sobre si a execução da sentença contra seu orgulho. Enquanto buscava apenas o brilho da própria coroa, o rei desprezou o brilho da coroa celestial. E assim, não podia haver nenhum trono acima do seu. Então, Deus o rebaixou ao nível dos animais para que o abismo entre eles ficasse ainda mais evidente. Felizmente, após os sete anos preditos, foi devolvida a razão a Nabucodonosor e, em vez de ficar revoltado contra Deus por causa do período de sofrimento e vergonha, reconheceu que o Altíssimo sabe o que faz e que não existe nenhum poder ou domínio maior do que o seu. Dirigindo-se a todos os povos do reino, Ordenou que fosse declarado o caráter daquele que benevolentemente o havia restituído ao trono e provado quem era. Ele disse, Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. Verso 37. Completando suas declarações iniciais, o monarca diz que aquilo que Deus faz confirma quem ele é. Seu poder e justiça ao governar o mundo revelam que suas obras são verdadeiras e seus caminhos justos. Apesar de não termos um império como o de Nabucodonosor, o mesmo pecado maligno que o arrastou para arrogância insiste em pôr em perigo cada um de nós. Não precisamos passar pelo mesmo que ele para reconhecer o poder e a soberania de Deus. devemos aceitar o testemunho do rei da Babilônia como um lembrete de quem nós somos diante do rei do universo. Então, lembre-se, primeiro, apenas Deus detém as rédeas da história. Segundo, ninguém pode se orgulhar perante sua majestade ou se tornar ainda mais baixo diante de Deus. Terceiro, os feitos de Deus revelam seu caráter justo e benevolente e nunca devemos perdê-los de vista. Querido irmão e amigo, mantenha esses princípios em sua mente e o governo e o governador do céu estarão ao seu lado. Ótimo dia, na presença da majestade do universo. Amém.